Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. E hoje a gente traz o ilustríssimo Dr. Souto para falar com a gente. Bom, Dr. Souto, tudo bem com você? Tudo, tudo. Prazer falar com vocês. Em primeiro lugar, a gente imagina que grande parte da nossa audiência já conhece o seu trabalho, mas muitas vezes as pessoas não têm a noção exata de como você começou a gostar de low-carb e como que surgiu, como foi essa trajetória para você. Então, a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso. Muita gente sabe que você leu o livro do Gary Taubes e começou a se interessar por aí. Mas como você chegou a essa leitura? Como que foi o ponto de partida para... Vou aprender mais sobre isso. Pois então, eu comecei fazendo exatamente o que vocês, ouvintes, estão fazendo. Escutando um podcast. Eu estava escutando um podcast que não tinha nada especificamente a ver com o assunto de dieta, porque até então eu não tinha nenhum interesse específico nessa área. Então, era um podcast que entrevista pessoas céticas, pessoas que questionam, chama Skepticality. E aí o entrevistado daquele dia, em 2011, era o Gary Taubes, que eu nunca tinha ouvido falar, que recém tinha lançado o livro Porquê Engordamos, em inglês. E ele estava dando essa entrevista no podcast e eu achei fascinante a forma como ele abordou o assunto. Eu digo, poxa, a vida faz muito sentido. Eu nunca tinha ouvido falar naquela ideia. E aí eu acho que é uma das coisas importantes das pessoas... Todo mundo, né? Levar em conta... Tem duas formas de a gente abordar quando a gente escuta uma coisa que a gente nunca pensou antes, mas que faz sentido e é bem embasada. Uma é a gente ignorar, dizer que deve ser bobagem e seguir com a vida. E a outra é a gente baixar o livro no Kindle e ler, né? Então, eu optei por essa segunda opção. Eu terminei a entrevista e disse assim, eu tenho que ler esse livro. Porque, claro, qualquer um pode dizer qualquer coisa, mas ele estava dizendo e embasando, e citando estudos científicos. Então, eu baixei o livro, comecei a ler o livro. Na segunda-feira, eu já estava experimentando low-carb em mim mesmo. Certo. E, olha, a gente sabe que você é formado médico, né? Especializado em urologia. E da onde veio de um médico com essa especialização ir para a ideia do blog? Criar o blog e difundir esse assunto que você começou a aprender a partir do Gary Toff. É. O impacto de testar em mim mesmo a estratégia foi um impacto muito forte, muito intenso. Porque eu tinha um sobrepeso, nunca fui obeso, mas eu tinha um IMC de 29, vamos dizer assim. Eu não era obeso por detalhe. E aí fiz o teste da low-carb, não tanto porque eu estava buscando perder peso, mas só porque eu queria ver se aquilo ali tinha algum fundamento. E eu perdi, assim, 15 quilos em questão de poucos meses, depois mais 5. E, então, aquilo me deixou tão fascinado como era possível, como eu nunca tinha ouvido falar isso na vida, como na faculdade nunca ninguém me falou e etc. que eu comecei a ler tudo que eu podia achar sobre o assunto. Livros, diversos livros, artigos científicos. Eu, às vezes, pegava os artigos que estavam citados como referência nos livros. E lá pelas tantas, isso se tornou um foco central do meu interesse. E aí eu ainda levei quase um ano para ganhar coragem, vamos dizer assim, de começar a escrever sobre o assunto, porque eu queria contar para o mundo essa sensação que vocês conhecem bem de a gente descobre uma coisa legal e a gente quer difundir. Hoje vocês estão fazendo isso com um podcast, eu também tenho lá o podcast com o Rodrigo. Mas, naquele momento, uma grande amiga, Larissa, me disse assim, olha, não adianta ficar falando isso para mim, eu já estou convencida, tem que contar para o mundo, faz um blog. E eu tinha receio do que os colegas médicos iriam pensar, tá certo? Então, desde o início, eu fiz um blog muito pautado em evidência, com muito estudo científico, sempre pensando assim, se alguém que me conhece lê aquilo ali vai dizer, olha, tá, tem um fundamento, o sujeito não está tirando isso da própria cabeça. Isso tem pautado o blog desde o início. Então, não tem realmente nenhum parentesco com a minha especialidade médica, mas é um trabalho de paixão intelectual. Entendi. E quando você começou o blog, já tinha algum tipo de audiência em mente? Você mencionou o receio da recepção por parte de outros médicos. Como foi esse o processo para escrever os textos? Foi um processo estranho, porque, como eu disse, eu tinha esse receio. Então, eu não divulguei o meu próprio blog. Eu comecei a escrever o blog e nunca eu coloquei naqueles primeiros vários meses um link para o blog no meu Facebook, por exemplo. Por quê? Porque no Facebook tinha um monte de gente que me seguia, que eu ficava pensando assim, puxa, o que os meus colegas vão pensar, né? Então, eu acho que é válido até essa reflexão para que alguns dos que estão nos ouvindo e ficam pensando assim, por que o seu médico não sai fazendo propaganda de low-carb? Às vezes ele até acredita, ele até acha uma ideia boa, mas ele pode ter esse receio. É natural, porque existe um preconceito, né? Com qualquer abordagem assim que não seja original. Então, eu fui escrevendo a coisa pensando muito num primeiro momento em fazer um resumo do livro do Taubes, do que engordamos. Lembra que nós estamos em 2011, né, nessa história, e o livro só foi traduzido, eu acho que em 2015 ou 16, não me lembro. Foi recente a tradução. De modo que naquele momento não existia nenhuma literatura em português. Eu resolvi fazer um resumo do livro. Os primeiros, sei lá, 20 postagens do blog, basicamente é um resumo do livro, para que se eu fosse falar para algum paciente em consultório, eu pudesse dizer, olha, e a propósito, tem esse blog aqui que eu escrevi, tem um resumo ali do livro, dá uma lida. Porque para muita gente não é viável, né? Eu chegar e dizer, olha, compra esse livro em inglês e vai ler. O sujeito não sabe inglês. Então, era um objetivo muito modesto no início. Nunca passou pela cabeça que ia ser um blog tão acessado, tão lido, que ia ter um impacto tão grande, como teve, porque efetivamente ele acabou dando um pontapé inicial num movimento no Brasil, né? Com certeza. A maioria dos entrevistados que a gente teve aqui, médicos, nutricionistas, todos, vários deles falaram que a trajetória deles começou lendo justamente o seu blog, né, que foi o primeiro, durante um bom tempo único, assim, com conteúdo de qualidade. E depois, hoje em dia, né, no passado recente, uns três anos para cá, quatro, começaram a surgir vários blogs também, alguns outros de bastante qualidade também. E muita gente já está ciente da low carb, né? A gente vê nas mídias sociais, nos próprios comentários do blog, bastante gente que já conhece a low carb, seguindo direitinho. Mas ainda, por outro lado, tem muita resistência de várias pessoas, que não veem isso como uma estratégia válida, e principalmente de muitos profissionais também, né? O que acaba justamente criando, assim, uma polarização, né? E como o senhor, como o doutor Souto, vê a alimentação daqui a 20 anos? Você acha que esse movimento low carb está crescendo, vai conseguir realmente ser, assim, uma unanimidade, ou pelo menos a maioria dos profissionais já aceitar isso? Por unanimidade, eu acho que eu nem torço. As unanimidades, efetivamente, tendem a ser burras, né? Eu acho, eu tenho a esperança de que talvez mais cedo do que a gente imagine, low carb venha a ser incorporado como uma opção, como uma alternativa aceita dentro de diretrizes. E eu acho que é isso que nós, como profissionais de saúde, temos que lutar. Até porque eu realmente não penso que low carb deva ser a única alternativa nutricional saudável para a população. Com certeza. Eu acho que low carb, ela está, assim, muito bem posicionada para diabetes, especialmente diabetes tipo 2, para síndrome metabólica, que para quem está nos ouvindo e não sabe, é um conjunto de alterações que inclui aumento da circunferência abdominal, glicose alterada, triglicerídeos altos, o HDL, que é o colesterol bom, baixo, pressão alta. A pessoa não precisa ter tudo isso, tendo três dessas já tem, sendo metabólica. Low carb é especialmente eficiente para isso aí. E obesidade, né? E, infelizmente, a gente vive uma situação na saúde do Brasil e do mundo onde a prevalência dessas três coisas que eu falei é muito elevada. E low carb, como sendo seguramente uma das estratégias, se não há mais eficaz para essas coisas, o fato dela não ser oferecida pelos profissionais de saúde, de não estar nas diretrizes, é uma coisa muito bizarra. Bizarra por quê? Porque o acúmulo de evidências que nós chegamos hoje em dia é tão grande, do ponto de vista científico, que começa a ser um negócio que o, vamos dizer, o leigo, o sujeito que não está envolvido com diretrizes, que não é de profissão da área médica, ele olha e diz assim, como é possível? Como é possível que isso ainda não esteja incorporado, já que as evidências são tão grandes? Então, eu estou, na realidade, pode ser um otimismo excessivo meu, mas vamos ver, em 2020, falta só dois anos, vai ter a revisão das diretrizes nutricionais americanas, que acabam influenciando o respingando no resto do mundo. E algo me diz que talvez, pela primeira vez, o padrão low carb esteja incluído como uma alternativa. Eles atualmente têm a dieta deles, chama MyPlate, que é basicamente uma pirâmide alimentar que era triangular e vira redonda. Tem a opção vegetariana, que eles acham boa, tem a opção mediterrânea, e eu acho que tem um espacinho reservado em 2020 ali para low carb. Tudo bem que vai ser uma low carb no estilo deles, uma low carb com muitas restrições no que diz respeito, sei lá, à carne vermelha, esse tipo de coisa, mas ainda assim, eu acho que vai ficar constrangedor, vai ficar insustentável não haver esse avanço. Vamos ver se eu acerto em 2020, vocês me perguntam, não é novo? Tá certo. Essa dúvida que a gente queria saber de como vê a alimentação daqui a 20 anos e por que talvez ela ainda enfrente alguma resistência foi uma dúvida que os leitores fizeram para a gente, colocaram no post que a gente deu uma abertura para eles mandarem um input para esse podcast e a gente queria tocar aqui alguns outros tópicos que eles levantaram e que a gente julgou bastante relevantes. Beleza. Em primeiro lugar, o primeiro tópico que a gente acha importante mencionar é a gratidão. muitas pessoas agradeceram muito pela sua disponibilidade em responder as perguntas deles em escrever o blog e estar aqui com a gente no podcast. Por exemplo, a Nix Gaia segue a gente no Instagram e a Jussi que é uma pessoa que é sempre ativa nos grupos de Facebook e tira dúvida de muitos iniciantes agradeceram e a gente queria fazer um agradecimento formal agora também. Muito obrigado, doutor Souto pelo blog e por estar aqui com a gente hoje, agora. Bom, muito obrigado, pessoal. E obrigado a esses leitores, ouvintes aí que escreveram porque isso aí é muito gratificante, né? De novo, eu repito, nunca tive essa ambição de criar uma coisa tão grande que fosse ter um impacto tão grande e cada vez que eu posso não conseguir responder individualmente para cada pessoa, mas sempre que eu leio fico muito feliz em ver o impacto positivo que isso está tendo na vida das pessoas e me faz muito bem. Legal. E, bom, agora a gente vai para as dúvidas realmente que surgiram e se a sua dúvida não estiver aqui, não se preocupe, a gente vai tentar responder a todos depois. Mas, claro, a gente teve que separar as mais relevantes e as que mais pessoas apresentaram dúvida. E a Cláudia, a Tânia, a Fátima e muitas outras pessoas tiveram dúvida com relação a low carb e hipotiroidismo. É um assunto até que você já tratou bastante até no blog e no podcast, né, doutor Souto? Mas a dúvida foi especificamente se low carb causa ou cura hipotiroidismo e qual que é a verdade sobre isso, né? É engraçado porque surgiu tantas pessoas perguntando se causa ou se piora e outras pessoas perguntando se cura. Bom, é o seguinte, a maior causa de hipotiroidismo na população não tem nada que ver com low carb ou não low carb. É uma doença autoimune chama tireoidite de Hashimoto. É mais comum em mulheres, mais comum na meia-idade e é uma inflamação da tireoide de causa desconhecida porque é uma doença autoimune. Então, quando uma pessoa tem hipotiroidismo causada por Hashimoto e ela adota uma dieta low carb, bom, essa pessoa já estava fazendo reposição hormonal de hormônio da tireoide porque ela tinha hipotiroidismo e ela vai continuar fazendo reposição hormonal porque ela vai continuar tendo hipotiroidismo. Nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco da possibilidade de alguma eventual melhora, mas o fato é quem tem hipotiroidismo e repõe vai continuar repondo e low carb não vai mudar isso. Então, é muito importante deixar claro o seguinte, uma pessoa não vai desenvolver essa doença que eu acabei de falar que é o Hashimoto porque ela está fazendo low carb, tá certo? A esmagadora maioria da população brasileira não faz low carb e um número muito significativo de adultos tem Hashimoto. Então, são coisas separadas, Hashimoto e low carb. É comum que haja alteração de alguns hormônios da tireoide quando se faz especialmente uma dieta very low carb, uma dieta cetogênica, uma dieta de muito baixo carboidrato. Porque normalmente esse tipo de dieta produz uma coisa que as pessoas estão buscando que é a diminuição do apetite. A pessoa come menos, a pessoa começa a perder peso, a maioria das pessoas faz low carb e não mede quantas calorias está comendo, mas quando mede se assusta. Se assusta em descobrir que está fazendo uma dieta de mil calorias. Então, se tu fosse prescrever uma dieta de mil calorias para uma pessoa, essa pessoa ia querer matar o sujeito, porque assim, ia passar com fome, irritada, desesperada para comer o tempo todo. No entanto, a pessoa faz uma cetogênica, come mil calorias, não sente fome, sente energia para ir para a academia, se sente maravilhosamente bem. É muito interessante a diferença. Não obstante, vamos levar em conta o fato de que sim, existe uma restrição calórica ali. Ela não é uma restrição calórica voluntária, mas ela é uma restrição calórica involuntária pela redução da fome. E o corpo responde de forma adaptativa à restrição calórica. Então, tanto faz se a pessoa fizer uma dieta da pirâmide alimentar comendo mil calorias por dia, ou se ela fizer uma dieta cetogênica comendo mil calorias por dia, o corpo tende a diminuir um pouco o metabolismo basal como uma resposta evolutiva de autoproteção. O corpo não quer morrer de fome. Então, é natural nessas situações que haja uma certa elevação de TSH. Isso não acontece com todo mundo, mas vai acontecer em algumas pessoas. E repito, tanto faz-se em low carb ou não low carb, desde que a restrição seja importante, ou seja, de que a pessoa realmente esteja fazendo uma dieta de baixa caloria. Qual a solução para isso? A solução para isso é comer mais. Agora, depende dos objetivos. Se a pessoa está se sentindo bem, está dando certo, ela está melhorando seus exames, a sua glicose que era meio alta baixou, seus triglicerídeos baixaram, ela já perdeu 10 centímetros de cintura, e aí ela vai fazer exames e o TSH aumentou. Não deixa o TSH aumentar, está certo? A insulina também não baixou. Quer dizer, é normal que hormônios mudem quando a gente faz uma mudança muito significativa. Eu nem sei se a pergunta que eu vou falar agora está entre as perguntas de vocês, mas eu vou pegar a carona e responder. Alteração menstrual, por exemplo. Alteração menstrual é uma coisa relativamente comum nas mulheres e o motivo é rigorosamente o mesmo. A primeira vez que foi descrito o fato de que pode ocorrer uma amenorréia, ou seja, a ausência de menstruação de causa hipotalâmica por causa da glândula do hipotálamo foi em atletas, especialmente as atletas muito magras, como são as maratonistas. Então, há décadas se sabe que maratonistas tendem a ter amenorréia, elas tendem a não menstruar. Qual é o motivo? É porque elas são muito magras, elas têm um percentual de gordura corporal muito baixo. E nós evoluímos durante o período paleolítico numa situação em que nem sempre tinha comida sobrando. Agora, imagina que houvesse mulheres que geneticamente estivessem programadas para serem férteis, não importa o quão magra elas estivessem. O que ia acontecer? Elas iam passar para frente, basicamente. Esses genes não passam para frente, eles são eliminados do pool genético, porque uma mulher extremamente magra porque está passando fome no paleolítico e mesmo assim engravida, vai acabar morrendo ela e a criança. Então, existe uma inteligência da seleção natural que faz com que a mulher precise ter um percentual mínimo de gordura e um aporte calórico mínimo para ser fértil. De modo que os nossos antepassados, as mulheres lá no período paleolítico eram férteis quando elas tinham uma chance maior de sobreviver à gravidez e de que a criança sobrevivesse e passasse os genes adiante. Então, mais uma vez, se nós temos uma mulher fazendo uma dieta cetogênica feliz da vida, se sentindo bem, não está passando fome, mas ela está comendo 1.200 calorias por dia porque ela simplesmente não sente fome, ela já perdeu alguns quilos e daqui a pouco começa a desregular a menstruação ou eventualmente cessa a menstruação. Bom, se ela estivesse fazendo uma dieta que não fosse low carb mas que fosse igualmente hipocalórica ou se ela fosse uma atleta de alta performance dessas que gastam 2.000, 3.000 calorias por dia treinando também aconteceria a mesma coisa. Então, isso, pessoal, em resumo, não é específico de low carb é específico de qualquer intervenção de alta intensidade no sentido calórico. Perfeito. E eu queria complementar nesse ponto que a gente estava que foi uma metáfora excelente para falar da adaptação da tireoide a uma restrição calórica. No ponto da tireoidite de Hashimoto por ser autoimune com certeza malefícios não haverão de você tirar alimentos como, por exemplo, o trigo que vai ser praticamente banido numa dieta low carb ou paleo. Então, isso aí é bem interessante que você lembrou. na realidade lá no blog como a gente estava falando eu faço questão muito de enfatizar os níveis de evidência. Então, a gente não tem ainda hoje um nível de evidência elevado no que diz respeito ao efeito da dieta sobre doenças autoimunes. Dito isso, eu acredito, agora estou falando numa crença minha que a retirada total dos grãos especialmente os grãos contendo glúten é uma peça-chave em diminuir a permeabilidade da barreira intestinal e com isso diminuir o ataque autoimune aos diferentes órgãos. Então, assim, anedoticamente falando todo mundo que trabalha com isso já viu pacientes de consultório nos quais os níveis de anticorpos anti-tireoide anti-TPO quando o paciente tem Hashimoto a gente consegue medir no sangue os anticorpos que atacam a tireoide e a gente pode medir o nível desses anticorpos e a gente vê cair o nível de anticorpos quando a pessoa adota uma dieta e aí não é questão de ser low carb ou não é questão de ser uma palio vamos dizer assim de não ter produtos processados e especialmente de não ter grãos. Sim, a teoria por trás disso seria a permeabilidade intestinal mesmo. Exatamente, então assim ainda vamos dizer esse aumento da permeabilidade intestinal provocada pelo consumo de grãos isso não é teórico isso é real isso ocorre em todas as pessoas independente de elas serem celíacas ou não o que ainda não está comprovado completamente na literatura médica é o link causal dizer que uma coisa causa a outra que a permeabilidade intestinal causa doença autoimune e de que a retirada dos grãos produz remissão de doença autoimune embora, repito todo mundo que trabalha com isso já provavelmente viu isso no consultório várias vezes a melhora ou a remissão de doenças autoimunes com a retirada dos grãos tipo se vocês me perguntarem o que eu acredito eu acredito que tem tudo a ver mas eu sempre gosto de deixar claro o que é crença e o que é evidência Excelente perfeita resposta então vamos acho que ficou super completo esse tópico assim na medida do possível claro que a gente poderia falar de qualquer assunto aqui por muito e muito tempo mas acho que a gente pode passar para a próxima pergunta então para uma dúvida que surgiu bastante apesar de ser uma dúvida meio que a gente já abordou diversas vezes e acredito que você também que é sobre a seguinte pergunta a low carb parou de funcionar eu parei de perder peso o que devo fazer? a gente tem até a ver com o anterior em termos de adaptação do metabolismo à ingestão da dieta mas a gente queria ouvir o seu take nisso por favor então toda dieta para de funcionar em algum momento o que é um mecanismo de proteção do organismo você captou bem eu gosto de analogias vamos para uma aqui suponhamos que eu tenho uma pessoa com febre ela está com 39 de febre significa que o set point de temperatura dela está alto ou seja o corpo quer estar em 39 então a pessoa vai sentir frio ela vai ter tremores como está com frio ela vai se encasacar e a temperatura corporal vai subir na hora que eu dou um antitérmico para essa pessoa se eu der uma aspirina uma coisa assim o set point dela vai baixar e aí o corpo começa a se comportar ao contrário começa a suar ficar com calor tirar o casaco e a temperatura corporal vai baixar vai baixar lá para 36 mas aí eu pergunto e se eu continuar dando aspirina vai baixar para 35 vai baixar para 34 para 33 tá certo não né chega um momento em que mecanismos contra-regulatórios entram em atuação e impedem que essa temperatura baixe abaixo de um ponto que o corpo considera ideal ou seguro então a gente não consegue embora a aspirina tenha funcionado quando a pessoa estava com febre a aspirina a mesma aspirina ou uma dose maior de aspirina não vai fazer baixar mais do que um certo ponto e o nosso dilema é o seguinte muitas vezes esse novo set point que o corpo atinge com low carb né a pessoa vamos dizer perdeu 10 quilos mas ela deveria perder mais 5 ou mais 10 né para ficar dentro daquilo que ela considera ideal em geral do ponto de vista estético né só que o corpo não concorda né para ele o set point foi atingido e agora aquele corpo que estava colaborando quando a pessoa tinha bastante sobrepeso é que nem na febre né quando a febre está alta baixa rápido no início né quando a pessoa tem bastante sobrepeso são aquelas situações começa com low carb perde 5 quilos no primeiro mês né mas depois vai desacelerando e chega um momento em que simplesmente fazer mais low carb bom então agora eu vou tirar completamente os carboidratos eu vou comer só carne e alface às vezes não é bem esse o caminho então aí são situações em que a leptina que é um hormônio importante nesse processo também baixou porque a pessoa emagreceu são situações em que a taxa metabólica da pessoa reduziu quando a gente a gente pesava 90 quilos agora porque o sujeito pesa 70 bom o corpo dele gasta menos calorias em repouso agora do que gastava antes né tem essas alterações contra regulatórias dos hormônios da tireoide por exemplo né então eu diria o seguinte low carb em determinado momento deixa de funcionar como qualquer estratégia em determinado momento deixa de funcionar e aí são aquelas situações em que às vezes a pessoa tem que conversar com um profissional e num nutricionista e com experiência em low carb para eventualmente fazer algumas dessas abordagens inclusive tradicionais de controle de porções né uma das coisas que a gente vê em consultório é assim ó a pessoa chega obesa começa a fazer low carb e tira um monte de lixo da dieta mas um monte tomava refri com açúcar tomava sabe comia açúcar e farinha o dia inteiro vivia a base de churros bom aí a pessoa limpa a dieta e mesmo comendo bastante gordura comendo bastante nata queijo sabe mesmo comendo bastante castanhas tá lá perdendo peso só que agora a pessoa chega num outro set point para de perder peso e aí às vezes a gente vai ver e tem um excesso dessas coisas muito laticínio gordo né tipo queijo tipo creme de leite tipo cream cheese e aí a pessoa olha pra ti e diz assim mas é low carb eu disse assim eu sei que é low carb mas tá um pouco fora daquela coisa de bicho e planta que é a base de uma low carb bem formulada pra perda de peso por quê? porque a gente não vai comer ovo demais assim não tem esse risco tá o cara come dois, três ovos é difícil comer o quarto ovo tu não quer mais saber de ovo depois dos três primeiros tá mas já com queijo não um queijo colonial assim gostoso é fácil de comer aquele queijo inteiro numa sentada né e aí a pessoa diz assim mas é low carb então entendeu o queijo às vezes é um problema da mesma forma as nuts né castanhas nozes amêndoas tudo isso é muito gostoso e tudo isso é low carb e muito saudável agora às vezes as pessoas simplesmente se passam nessas coisas então fico alerta aí pro pessoal normalmente quando dá uma travada a primeira coisa que eu penso é que o pessoal tá levando a parte high fat da coisa longe demais assim ó Ted Neiman que é uma das pessoas que eu gosto admiro sigo no twitter eu adoro o Ted Neiman ele tem uma frase sensacional que ele diz assim o teu corpo já é high fat tudo que você precisa é low carb né então ele diz que não precisa aumentar de propósito a gordura da dieta quando a gente diz low carb high fat e eu tenho preferido a leitura de low carb healthy fat justamente pra tirar esse high aí do high fat a gente quer dizer assim é alta gordura em comparação com a dieta tradicional das pessoas que é uma dieta onde as pessoas evitam ativamente a gordura tem pânico da gordura tá mas não significa que tenha que ficar botando meio tablete de manteiga no café né você quer queimar a sua gordura não a do boi é verdade perfeito nessa questão do set point acho legal até a comparação com a febre que você fez comparação com um termostato que acho que eu vi a primeira vez no livro do Jason Fung e acho que ela se aplica muito bem nesse ponto questão de leptina insulina controlarem como se fosse um termostato mesmo seu corpo querer chegar em determinados set points o Fung copiou de mim essa eu escrevi antes a gente chega a ideias parecidas é verdade e um ponto mencionado foi o dos laticínios que também é um ponto de muita dúvida entre os leitores o Erasmo ele acha os laticínios ok e quer saber se leite cru também entra numa proposta paleo low carb e já a Bárbara ela está preocupada com o efeito inflamatório dos laticínios ou o efeito sobre a insulina deles é da pano pra manga vou tentar ser sucinto eu não costumo ser sucinto mas vamos lá existe a dieta paleolítica existe a dieta low carb existe uma sobreposição entre elas mas elas não são a mesma coisa então a dieta paleolítica acho que a maioria que está nos escutando sabe mas é uma dieta baseada naquilo que teoricamente estaria disponível quando o ser humano estava evoluindo no período pré-agricultura então claro que leite não tinha só tinha leite materno e depois o ser humano depois do desmame não consumia mais leite então se você quer emular uma dieta paleolítica os laticínios estão fora no entanto eu tenho esse cacoete aí da evidência e o fato é que as evidências disponíveis todas apontam pro benefício de uma forma geral do consumo de laticínios tudo bem são estudos epidemiológicos eu sou o primeiro a criticar os estudos epidemiológicos porque a gente não pode extrair relações de causa e efeito ali mas vamos explicar da seguinte forma se laticínios realmente tivessem envolvidos com a gênese de uma série de doenças ruins com obesidade com diabetes e inflamação é indissociável dessas duas coisas a gente esperaria que nos estudos observacionais houvesse uma correlação entre o consumo de laticínios e o desenvolvimento dessas doenças no entanto a esmagadora maioria dos estudos observacionais mostra uma relação inversa as pessoas que consomem laticínios e olha que interessante especialmente os laticínios gordos tem um risco menor de desenvolver diabetes tem um risco menor de ser obesas então o fato de haver uma relação inversa no estudo observacional praticamente exclui a causalidade eu não posso aceitar que os laticínios causam essas coisas mas que no estudo observacional eles estão inversamente relacionados então a minha leitura da evidência é que pelo menos não fazem mal talvez inclusive façam bem e são gostosos eu acho que dentro de uma low carb ter essa alternativa de comer um queijinho de usar um creme de leite ali para fazer um estrogonofe de poder botar uma colherinha de chá de nata no café poxa vida isso aí eu acho que é uma coisa que enriquece do ponto de vista de sabor eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa fazer optar por uma low carb sem laticínios eu acho que é uma opção mas na minha visão não tem problema questão inflamatória do leite é dessas assim nem mesmo o glúten está comprovado eu falei para vocês eu acho que o glúten tem muito mais evidência mas ainda assim não está comprovado eu acho que o nível de evidência no que diz respeito aos laticínios é ainda menor então eu aceito a ideia de que se alguém tem uma doença autoimune grave ou algo realmente muito incômodo e a pessoa quiser fazer uma abordagem completamente palio no início tipo o Whole30 e excluir não só todos os grãos e todas as leguminosas mas inclusive todos os laticínios e adoçantes e tudo por 30 dias ver se melhora e depois fazer um teste de reintrodução seletiva eu acho que é que é uma alternativa para algumas pessoas também parece haver mais uma intolerância à caseína do leite bovino que tem uma estrutura diferente se não me engano é a A2 não é a A1 da caseína de outros rebanhos como o ovino ou de cabra ou de búfalo etc então algumas pessoas optam por consumir leite de cabra e mussarela de búfalo claro que isso encarece um pouco a dieta mas obviamente a pessoa se quiser também não precisa consumir laticínio nenhum então o resumo da ópera é o seguinte eu não vejo problema quando eu oriento pacientes eu coloco os laticínios apenas alerto para isso que eu falei para vocês que os laticínios às vezes podem ter o problema da hiperpalatabilidade ou seja cara é tão gostoso e caloricamente concentrado que às vezes gera descontrole é o efeito abdominal você come o primeiro pedaço e vai comendo depois então por exemplo de vez em quando quando eu vou a Minas Gerais o pessoal me dá aqueles queijos meia cura eu não tenho maturidade para aquilo eu como de forma compulsiva só que eu não estou precisando perder peso talvez para uma pessoa que poxa vida já tendo perder peso não é uma coisa fácil e para algumas pessoas é muito mais difícil do que para outras a pessoa já está tendo uma certa dificuldade tudo o que ela não precisa é um queijo divino que ela possa ir cortando com a faca enquanto você assiste o Netflix e a questão do leite cru você acha que se enquadra nesse ponto também de a pessoa ser muito fácil a pessoa consumir muito ou realmente é bom evitar de toda forma a concentração de lactose é superiores quais os problemas ou pontos a considerar na questão do leite cru é o leite é assim ele tem lactose lactose claro ou seja ele tem uma certa quantidade de açúcar lactose pessoal é um dissacarídeo feito de dois açúcares um deles é a glicose e o outro é a galactose a glicose vai para o sangue e vai produzir uma elevação da glicemia a galactose tem um impacto glicêmico mínimo ela vai para o fígado metabolizada no fígado e lá ela lentamente é convertida em glicose então uma pequena quantidade de leite normalmente é bem tolerada pela maioria das pessoas no que diz respeito à glicemia então mesmo alguns pacientes diabéticos às vezes dizem assim olha eu não faço questão de tomar leite mas eu só queria uma meia xícara de leite no café da manhã e eu digo para pessoas olha média a glicemia antes e depois se o impacto for pouco tá bem tem um livro muito interessante que eu gostaria de recomendar a todo mundo que nos escuta eu acho que já está nas livrarias tenho quase certeza é do Rob Wolf título em inglês era Wired to Eat eu acho que em português é programado para comer é um livro espetacular muito bem escrito e o que ele propõe no livro é justamente que as pessoas façam um teste com um glucosímetro o glucosímetro você compra na farmácia por 50, 60 reais é baratinho e teste o impacto de diferentes alimentos na sua glicemia pode ser que na glicemia do João da Silva o leite acabe tendo muito carboidrato enquanto que do fulano ciclano a mesma quantidade de leite pode ter um impacto mínimo na glicemia da pessoa e não ter problema então eu acho que consumo aí de pequenas quantidades de leite não vejo problema perfeitamente doutor bom então acho que podemos ir para a última pergunta que a gente separou aqui essa é uma pergunta que provavelmente se encaixaria melhor para sua irmã porque é mais relacionada às crianças mas acho que uma visão geral assim a gente pode abordar as pessoas tiveram dúvidas se uma abordagem mais comida de verdade para as crianças é válido e também aprofundando um pouquinho uma abordagem low carb acho que o caso mais específico é para as crianças com sobrepeso que perguntaram uma mulher estava com medo de que o filho dela comente quatro frutas de sobremesa aí outra queria saber meu filho é obeso tem que tirar mais coisa além dos farináceos acho que foi por aí para dar o teor da pergunta bom de fato é uma coisa que seria mais fácil para a Terezinha minha irmã responder até que ela trata no seu dia a dia crianças e adolescentes em São Paulo mas vamos começar por aquilo que não é controverso retirar o açúcar da dieta isso não é controverso isso é uma posição oficial da sociedade brasileira de pediatria então isso não é nem opinião minha é uma coisa oficial sucos de fruta entram nisso e também é uma posição oficial da sociedade brasileira de pediatria suco de fruta não é uma coisa saudável para a criança como não se é fruta porque é suco e significa que a pessoa vai tomar um copo de suco de laranja é como se estivesse consumindo o açúcar de quatro laranjas sem a fibra sem o bagaço sem o efeito saciante daquilo ali e um copo é pouco a pessoa vai tomar dois e vai estar consumindo o açúcar de oito laranjas e como eu sempre digo o pâncreas que é nosso órgão que secreta a insulina ele é agnóstico no que diz respeito à origem do açúcar ele não está querendo saber se é algodão doce ou suco de laranja o que entra na corrente sanguínea é açúcar é glicose então retirar suco de fruta especialmente suco de caixinha açúcar isso aí é absolutamente incontroverso eu acho que não haveria nenhum pediatra que trata de crianças ou adolescentes com sobrepeso que discordaria do que eu vou dizer agora que é a ideia de reduzir alimentos processados e farináceos ou seja tirar biscoito recheado tirar excesso de pão bisnaguinha esse tipo de coisa da dieta eu não consigo imaginar isso como uma coisa controversa então até aí não há controvérsia nenhuma comida de verdade para crianças bom isso está no guia alimentar brasileiro para criança e para qualquer ser humano ser humano deveria estar comendo comida de verdade alimentos minimamente processados então a questão de low carb para crianças eu acho que é uma coisa que tem que ser individualizada tem que ser feito pelo profissional conduzido pelo nutricionista com orientação do médico eu penso aqui obviamente ninguém pode orientar a via internet uma conduta para ninguém específico então o que eu vou falar é em geral se uma criança está obesa e isso é fator de risco por desenvolvimento de uma série de doenças na adolescência e depois na fase adulta tentar combater isso é obrigação do profissional de saúde a gente sabe que a restrição de carboidrato é eficiente essa restrição normalmente não precisa ser tão severa na criança e na adolescente como no adulto porque é que nem carro novo né pessoal carro novo funciona bem né então criança e adolescente eles melhorando um pouco a qualidade da dieta já tendem a perder peso já tendem a ter uma bela resposta né basicamente com a retirada do açúcar e dos farináceos mesmo que continue comendo feijão com arroz batata e frutas né obviamente dependendo da severidade do caso daqui a pouco uma síndrome metabólica plenamente instalada uma coisa triste que a gente às vezes vê hoje em dia que a diabetes tipo 2 em criança eu quando estudei na faculdade nos anos 80 90 diabetes tipo 2 não tinha esse nome a gente chamava de diabetes juvenil diabetes tipo 1 e diabetes do adulto diabetes tipo 2 hoje em dia se mudou a nomenclatura e tu tem criança com diabetes tipo 2 que é uma coisa que não se via né porque é uma doença de estilo de vida de obesidade de sedentarismo e de comer coisa errada então aí eu acho acho que num caso desses a introdução de uma low carb formal realmente low carb com orientação do pediatra e do nutricionista estaria indicada mas para a maioria das crianças e dos adolescentes com sobrepeso repito se continuar comendo feijão com arroz batata batata doce e frutas mas tirar açúcar refrigerante biscoito recheado pão bisnaguinha salgadinho porcaria enfim já tem efeito e já perde peso perfeito e acho que dois pontos importantes só para complementar o que você falou o primeiro é que uma criança adolescente com sobrepeso e talvez até obesidade tem muito mais chance de se tornar um adulto com sobrepeso e obesidade também é uma é mais fácil consertar o carro novo nessa análise é claro tira a porcaria enquanto é menor para não ter que fazer uma low carb radical quando for mais velho sim com certeza e tem bastante estudo já em adolescentes com low carb eu pessoalmente não sei de nenhum com crianças mas com adolescentes em low carb tem mostrado resultados promissores também e claro que é tudo individualizado como você falou aqui não é nada prescritivo apenas informando as pessoas de que existem esses estudos que está sendo estudado essa abordagem estudos existem então isso não é uma coisa não é que nem a coisa que nós estávamos falando do Hashimoto olha quem sabe a retirada do glúten vai ajudar no Hashimoto talvez não tem estudos mostrando isso mas a eficácia de low carb e aí low carb mesmo em adolescentes obesos está comprovado e publicado na literatura isso não é nada experimental mas claro quer dizer eu tenho que cuidar quando a gente fala isso porque daqui a pouco alguém pinça essa fala e diz assim olha o sujeito está lá na internet dizendo que tem que fazer dieta cetogênica em crianças então não pessoal não é isso que eu estou dizendo vai no seu médico vai no seu nutricionista mas assim a literatura contempla essa hipótese e as pessoas têm que pensar mesmo nos riscos de não fazer nada que eu acho uma negligência quase criminosa com certeza bom doutor acho que a gente assim chegou ao fim da nossa entrevista das perguntas que a gente tinha separado mas a gente queria duas coisinhas antes de finalizar a primeira coisa é que você deixasse o seu contato falasse do seu blog claro que a gente vai deixar os links aqui embaixo mas onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho depois que terminar esse podcast então o blog para quem ainda não conhece basta botar solto blog solto dieta no google que vocês vão encontrar facilmente mais fácil do que ficar escrevendo www eu estou desde o ano passado postando algumas coisinhas no instagram arroba jc solto os meus contatos estão lá na biografia do instagram vocês encontram lá em arroba jc solto tá então basicamente nesses dois locais aí é fácil de interagir e quem é da área da saúde especialmente e quiser seguir a parte científica em tempo real várias vezes por dia me siga no twitter em arroba jc solto e a última coisa então é se você tem alguma mensagem final para deixar aqui nos ouvintes para os ouvintes olha eu acho que a mensagem é no sentido de que a gente nunca sabe o impacto que vai ter na vida dos outros então se você tem uma ideia assim quero começar a escrever alguma coisa quero começar a fazer um blog quero fazer uma conta no instagram para contar a minha mensagem pessoal que eu gostaria de dividir com os outros faça isso você nunca tem a menor noção do impacto que isso pode ter na vida dos outros eu sou testemunha disso perfeito bom com essa mensagem lembrando todo mundo de que a ação é melhor do que a inatividade e de que você não tem como medir os impactos de uma ação positiva no mundo a gente queria se despedir de todo mundo agradecer novamente ao senhor doutor por ter participado com a gente no podcast e para os ouvintes lembrar que a gente se vê daqui a duas semanas no podcast do senhor Tanquinho e se você gostou desse episódio do podcast por favor deixe sua avaliação cinco estrelas lá no iTunes também que é importante para a gente muito obrigado doutor Souto um abração obrigado obrigado a vocês um abraço para os ouvintes até o próximo episódio um forte abraço do senhor Tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde não deixe de se inscrever não deixe de se inscrever não deixe de se inscrever